Pessoal, tá rolando um discurso de que quem defende o isolamento em relação ao coronavírus nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias, não tá pensando na economia e quer que tenha fome, quer que as pessoas morram de fome, quer que os mais pobres sejam prejudicados. Esse é um discurso falacioso, porque a experiência empírica que a gente tem é do final de fevereiro na Itália, em que diversos governos ali, os municipais, os governos estaduais, estavam tomando medidas mais restritivas justamente pra impedir o espalhamento ali, a infecção do coronavírus por parte da população. E o governo federal, o governo central da Itália, revogou dois dias depois, por exemplo, você tem algumas cidades determinando o fechamento de bares, dois dias depois do fechamento, o governo central, sob a justificativa de preservar a economia, preservar os empregos, que é uma justificativa virtuosa, que é uma justificativa válida. Aliás, quem acompanha meu mandato sabe que a minha maior preocupação é, sempre foi e sempre será a economia, porque a economia não é um conceito abstrato, não é uma coisa que fica flutuando por aí, não é o mercado financeiro. A economia é o dia a dia, é a vida das pessoas, é você ter o que colocar comida na mesa, é você ter o que vestir, é você ter o celular pra assistir esse vídeo. Enfim, economia são as pessoas, né? Muitas vezes você tem uns discursos, geralmente ligados mais a vertentes ideológicas de esquerda, separando aí a economia das pessoas como se a economia fosse só o número do PIB, ou como se os números, ah, só falam de números, mas não pensam nas pessoas, como se os números não representassem a realidade das pessoas. Enfim, o que eu quero colocar é o seguinte, a experiência que a gente teve na Itália, né, do governo central revogando as medidas de restrição dois dias depois dos governos estaduais, dos governos municipais as determinarem, foi a seguinte, o governo central utilizou o argumento de que era pra preservar a economia, era pra preservar os empregos, liberou, né, o pessoal, abriu já os bares e restaurantes, mesmo com a epidemia solta, com a pandemia em ascensão, e o que aconteceu foi o seguinte, o governo da Itália teve de voltar atrás, e a crise econômica está sendo e vai ser na Itália ainda pior, porque essas medidas restritivas não foram mantidas durante esses primeiros períodos, essas primeiras semanas de março. Hoje, a Itália poderia estar numa situação muito melhor, numa situação, por exemplo, similar à do Japão, né, já com boa parte da sociedade já funcionando quase que normalmente, sem nenhum maior problema, se tivesse adotado inicialmente as medidas restritivas, a economia já voltando a funcionar. O que a gente teve como resultado dessa política, né, de não isolamento, né, e de não cancelamento das aulas, e de não fechamento dos bares e restaurantes, foi prejudicar a saúde pública, entupir os hospitais públicos, e ao mesmo tempo jogar a economia no buraco, né, não serviu pra salvar a economia, pelo contrário, né, o que a gente vê é com mais pessoas doentes, você precisa endurecer as medidas de isolamento, e endurecendo as medidas de isolamento, você prejudica mais ainda a economia. O que eu defendo, o que a comunidade científica, o que a Organização Mundial da Saúde defende, é que seja feito nas primeiras semanas esse isolamento, depois gradualmente tudo vá voltando ao normal, justamente pra você não ter esse sacrifício econômico, justamente pela preocupação de que o governo não tem dinheiro pra ficar dando pra todo mundo, pra todo mundo ficar em casa sem trabalhar durante todo o tempo, dinheiro não nasce em árvore, e efetivamente a atividade econômica precisa voltar, mas antes disso a gente precisa achatar a curva de infecção, que é uma palavra, que é uma expressão que vocês já devem ter ouvido várias vezes e que é importante repetir, a gente precisa primeiro achatar a curva de infecção pra depois pensar na retomada econômica, e esse depois não é indeterminadamente, não é a gente ficar em isolamento completo ali durante os próximos meses, mas é nesses próximos dias, nessas próximas semanas, você já ir retomando a atividade, mas ainda mantendo o distanciamento, mantendo as recomendações, fechando os bares, suspendendo as aulas nas escolas, proibindo os eventos com grandes aglomerações, teve até um tweet do presidente Bolsonaro hoje mais cedo, falando que as medidas de... que o Japão não restringiu nada e tá tudo bem no Japão, pelo contrário, né, os dados, né, e o que a gente tem, inclusive entrei em contato com a embaixada japonesa, com o governo japonês pra entender as políticas públicas que foram implementadas lá, e o Japão é um dos países que a sociedade está sendo mais restritiva e mais combativa em relação ao coronavírus, né, e tá sendo mais rigorosa em relação ao isolamento. No Japão, primeiro, tradicionalmente, né, você tem pouco contato físico com as pessoas, né, você não cumprimenta apertando a mão, ou dando beijo, ou dando abraço, você cumprimenta de longe, fazendo uma reverência pra pessoa. Essa reverência, né, passou a ter uma distância de um metro, né, então, enquanto aqui no Ocidente a gente ainda tá mantendo, ah, faz aquele toquinho ali com o cotovelo, ou dá um toquinho com o pé, no Japão você tem uma reverência que já não tinha contato físico antes da pandemia, e agora menos ainda porque essa reverência, essa reverência tá tendo uma distância de um metro, tá proibida a aglomeração no Japão, tá proibido eventos ali que concentrem um grande número de pessoas, e mais, eu tive no Japão no ano passado, até vocês que acompanham o meu canal viram, é costume no Japão utilizar máscaras justamente em razão dessa preocupação com o outro, de não passar uma gripe, ou se você tem alguma doença respiratória, mesmo que ela não seja infectocontagiosa, pra você não incomodar a outra pessoa que tá próxima de você, tanto que eu puxei esse número aqui com o governo japonês, que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou falar pra vocês agora, e é o seguinte, antes da pandemia, os japoneses já consumiam 5.5 bilhões de máscaras por ano, uma média de 43 máscaras por pessoa, antes da pandemia, agora com certeza esse número deve ter saltado, com certeza sim, praticamente um número muito próximo a 100% da população, utilizando máscaras a todo tempo, sem nenhum contato físico, e com a proibição de aglomerações, então, primeiro que você tem uma realidade cultural do Japão, que não é comparável a nenhum país desenvolvido, muito menos ao Brasil, que é um país subdesenvolvido, uma cultura de preocupação, muito grande com o próximo, de respeito muito grande com o próximo, que não se visualiza em nenhum outro país envolvido, você não vê isso nos Estados Unidos, você não vê isso em nenhum outro país da Europa, de distanciamento, a distância, e é um povo menos caloroso, e com menos contato do que os outros, do que, por exemplo, o povo italiano, ou o povo brasileiro, ou latino-americano, tem uma cultura muito diferente, em que as orientações do governo, são seguidas praticamente como lei, que as pessoas têm um respeito muito grande, pelas autoridades, pelas determinações das autoridades, tem uma preocupação muito grande, como eu já disse, com o próximo, então o governo não precisa impor essas medidas, porque a mera recomendação, já faz com que todos os cidadãos, cumpram essas recomendações, e o governo não precisa tomar, legalmente, medidas mais duras, mas em termos de sociedade, a sociedade japonesa, é uma das mais rigorosas, em relação ao combate ao coronavírus, então, esse é o recado que eu queria passar, a preocupação com a economia, existe sim, como eu já disse, o meu mandato, para quem acompanha, é basicamente, o mandato de uma nota só, economia, 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 algumas vezes, alguns pontos legais, ali envolvendo justiça, envolvendo alguns outros pontos, mas o foco, sempre foi, economia, e o que, a experiência que nós temos, estamos falando de fatos, estamos falando de dados, não é de achismo, não é de sensação, não é de opinião, é que, não adianta, vir com a estratégia, de liberar geral, porque depois, vai ter que restringir, vai piorar ainda mais, a situação econômica, nós temos duas experiências, em relação a isso, temos a experiência, do Reino Unido, que voltou, estava com a proposta, aliás, uma proposta, exatamente igual a do Bolsonaro, de isolar os mais velhos, e deixar os mais jovens trabalharem, o primeiro-ministro, Boris Johnson, voltou atrás ali, em menos de três, dois dias, e a mesma experiência, na Itália também, que estava até, com uma política, menos restritiva ainda, depois de dois dias, revogou tudo, mandou os mais velhos, para a rua, manteve as aglomerações, manteve as atividades comerciais, e agora, teve que se isolar, mais ainda, com pessoas morrendo, sacrificando vidas, e sacrificando emprego, sacrificando economia, então, não é uma escolha, entre vidas, e economia, não é uma escolha, entre morrer na fila do hospital, ou morrer de fome, é uma decisão, científica, para preservar ao máximo, a saúde, e também, a economia, paralelamente, com a mesma preocupação, com a mesma prioridade. Obrigado.